Música ZOOM Bom amigos da Bash Swimming, Bash Cam Terminou o Campeonato Brasileiro Juvenil E olha uma vitória espetacular do Pinheiros Pinheiros liberou de ponta a ponta Ganhou a competição com certa facilidade A gente já adiantava que o Pinheiros era favorito O Pinheiros não ganhava a competição desde 2009 É o quarto título de campeão brasileiro do Pinheiros Nesse Campeonato Brasileiro Juvenil lá em Aracaju Um campeonato que nos surpreendeu pelo número de recordes A gente não esperava que batesse aquela geração fantástica Que nós tivemos nas duas temporadas passadas Nós tivemos 21 recordes de campeonato Ano passado foram 19, ou seja, uma geração ainda melhor este ano Aliás, pelos campeonatos que nós tivemos essa temporada Os recordes continuam batendo É um bom momento para a natação brasileira E o Campeiros foi um campeão fácil Um campeão que a gente esperava que fosse campeão Mas não esperava que fosse tão fácil E ganhou tanto as categorias Juvenil 1 Na qual ele colocou quase 100 pontos de vantagem Sobre o Corinthians e ganhou o Juvenil 2 E aí sim sobre o Curitibano Aliás, o Curitibano, hein? Que campanha do Curitibano Quarto lugar, já havia sido o terceiro no Brasileiro Infantil O Curitibano faz uma boa temporada nas categorias menores Não fez uma temporada expressiva no Júnior Nem no Sênior E muito menos no Maria Lenk Mas no Infantil e Juvenil O Curitibano vai muito bem no ano de 2014 O Corinthians ficou em segundo lugar Não é o Corinthians quem foi no ano passado Aquele Corinthians campeão nacional Aliás, tricampeão do Brasileiro Juvenil Esse ano em segundo lugar Distante 381 pontos O Piero 656 Aí uma diferença de quase 300 pontos E o Minas chegando próximo Ficou em terceiro com 322 pontos Vamos lá, alguns destaques individuais A gente precisa falar por categoria Maria Paula Reitman do Minas Foi a melhor nadadora do Juvenil 1 feminino Ela que foi tanto índice técnico como eficiência As provas de 200 livres dela muito boas O 100 livres também muito bem A Reitman ainda ganhou o 100 borboleta E ainda no Juvenil 1 feminino Eu destacaria a Beatriz Lima e Silva Essa que nada no Corinthians Que bateu os recordes dos 100 e 200 costas Com marcas melhores do que as provas Que as meninas ganharam na categoria Juvenil 2 Também foram assim os dois destaques Da categoria do Juvenil 1 feminino No Juvenil 2 feminino Essa foi disparada a melhor nadadora da competição A Gabriele Roncato Não poderia ser melhor Ganhou as 4 provas Bateu os 4 recordes Até bateu recorde na eliminatória A Roncato foi a nadadora mais eficiente de toda a competição E o tantos Das 5 melhores marcas dos índices técnicos da competição 3 foram da Gabi E olha ainda 4 e 20 nos 400 livres Batendo um recorde da Nayara Ledu A gente tem que realmente tirar o chapéu O Gabriel Roncato do Pinheiros Fez uma grande competição No Juvenil 1 masculino O Matheus Gonti do Fluminense Pra mim foi o melhor nadador Ganhou as 4 provas que disputou E teve ainda um recorde de campeonato O Matheus Gonti é ganador do Fluminense Inclusive uma marca expressiva desse 400 livre O 4 e 6 Que acabou lidando inclusive o índice técnico da categoria No Juvenil 2 Felipe Ribeiro de Souza Já era o melhor nadador da categoria Continua sendo Resultado espetacular As 3 melhores marcas da competição Aliás as 4 O 50 livre O 100 livre da eliminatória e da final E os 200 livres São os 4 melhores índices técnicos O melhor tempo da competição Foi o 50-37 no 100 livre Agora aquele também Aquela barrada ali pertinho Dos 22 segundos do 50 livre Também foi bem legal O Felipe um grande nadador Um nadador do Nisanta Fez um grande campeonato E eu preciso destacar também A grande performance do Gustavo Gonçalves dos Santos Nadador do Pinheiros Pra mim esse 54-90 No 100 metros nada do Borboleta Ele que nunca tirou da nem pra 55 Foi lá, ganhou a prova de 100 Borboleta Uma marca não só muito expressiva Como histórica Porque quebrou o recorde do Caio Marcio O recorde já durava aí 14 anos Grande destaque pro Gustavo O Pinheiros Não só destaque no quadro de medalhas No número de eficiência No número de Citec Também o número de recordes Dos 21 recordes 9 foram no Pinheiros Aí um domínio realmente absoluto nesse campeonato E a Gabrieli acabou com 4 recordes E o Felipe com 3 Um detalhe E até convido a vocês Para votarem Nesta pesquisa nova da semana da Best Swimming Quem é o melhor clube do primeiro semestre de 2014 É o Corinthians Campeão do Maria Lenk E do Brasileiro Júnior E do Brasileiro Sênior de Inverno Ou é o Pinheiros Campeão do Brasileiro Infantil E o Brasileiro Juvenil de Inverno Corinthians e Pinheiros Quem foi o melhor neste primeiro semestre Antes da gente se despedir Eu vou fazer um giro Um tour Uma coisa nova Aqui na Best Cam A gente nunca apresentou a Best Swimming para vocês Quem já esteve em Fort Lauderdale Aqui na Flórida Nos Estados Unidos Conhece Já esteve aqui no office da Best Swimming E você vai ter a oportunidade hoje de dar uma girada Vamos dar uma olhada E eu vou mostrar para vocês Alguns detalhes que fazem Como é feito o nosso trabalho aqui Da Best Swimming Todo fim de semana A Best Cam E diariamente que a gente tenta colocar O que há de melhor na natação Das aguas abertas do Brasil e do mundo Confira esse giro que nós vamos fazer para você Para encerrar a Best Cam dessa semana O nosso giro começa exatamente entrando Esse aqui é a sede da Best Swimming Nós estamos aqui desde o ano de 2000 É uma sala, é um office Aqui para vocês terem uma ideia Existem dois computadores Um laptop e um computador principal Neste computador principal Normalmente nós assistimos os campeonatos Quando passam a transmissão ao vivo Ao mesmo tempo que é feito o trabalho no laptop Então essa é a nossa mesa de trabalho Onde passam as informações para todo o Brasil E aqui você pode observar que toda a Best Swimming Ela é coberta de pósters, de fotos, de troféus De coisas que marcaram a nossa carreira Como técnico de natação e pela imprensa Esse é o quadro dos crachás Você pode ver as competições que nós estivemos Tanto como jornalista, como treinador Essa aqui foi a primeira Olimpíada que eu estive Os Jogos Olímpicos de Beijing em 2008 Aqui está o crachá de 2012 em Londres E aí você pode ver todos esses crachás Que foram competições que a gente acompanhou E aqui existem nadadores que muitas vezes passam por nós E acabam entregando troféus, medalhas e coisas assim E nós vamos marcando As bandeiras que a gente teve oportunidade Dos países que visitamos durante esses anos E alguns momentos interessantes Por exemplo, essa foto é uma foto interessante Que foi em 2008 A primeira medalha olímpica de César Cielo Quando ele saiu da prova Do 100 metros lá do Livre Quando eu fui cumprimentá-lo Eu tive a oportunidade de botar a medalha de bronze dele No meu pescoço Está aí na piscina de aquecimento dos Jogos Olímpicos Lá em Beijing Essas aqui eu estava falando São algumas fotos e destaques E esse quadro aqui é interessante Isso aqui parece meio desorganizado E aqui existem várias coisas Por exemplo, alguns atletas deixam medalhas, troféus Outros trazem da Coca-Cola Característica de alguma competição Troféus Enfim, bandeiras As pessoas todas que eu trouxe Trouxe um presente para vocês E isso vai entrando aí nessa coleção Por exemplo, essa é a camisa do Caio Março Às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2008 Quando eu estava treinando com a Rosane Carneiro Aqui em Fort Laude Deixou para nós E assim nós vamos construindo Esse verdadeiro escritório Aqui que nós temos Com muito orgulho De grandes passagens da nossa carreira A parte mais, vamos dizer assim Que interessa na programação e no planejamento Da Best Swimming Está neste armário Onde tem essa bandeira de Guadalajara E aqui está o arquivo da Best Swimming Então são livros, registros, históricos Que são colocados aqui E servem para produzirem documentos como este Por exemplo, isso aqui é um documento Que foi produzido por nós Que é o resumo que foi levado Para o último campeonato mundial em Barcelona Nós recolhemos dados E um documento como este É levado para a nossa produção Para que a gente possa trabalhar Durante o campeonato mundial Não só na cobertura da Best Swimming Mas também para o Sport TV Enfim, este é o arquivo Que a gente trabalha São dois armários aqui Grandes Cobertos de registros De documentos Que exatamente servem como base Hoje em dia está tudo online Mas a gente ainda guarda muitos livros Muitos registros Exatamente montando O que tem sido feito Para a Best Swimming E a gente possa apresentar isso para vocês E esse foi mais ou menos um giro Que a gente teve oportunidade para você Mais uma entrada aqui Essa aqui é mais uma coleção de quadros E de troféus conquistados Pelo Dave Nadadores Nesses últimos anos Até a gente encerrar a minha carreira No ano passado Esse aqui é um jogo de Pan-Americanos Nossos três medalhistas Do Dave que estiveram em Guadalajara Enfim Era apenas para a gente encerrar A Best Camp dessa semana De uma forma diferente De uma forma especial E a gente volta na próxima semana Tudo isso em nome da Hammerhead Muito obrigado Um abraço E até lá